Boa noite. Com a estiagem prolongada, o cenário do Rio Doce em Governador Valadares não é mais o mesmo. O leito está baixando. As condições preocupam quem tem o rio como fonte de renda. E o período da seca deve se estender até o início de novembro. Os barcos que antes navegavam sem parar estão abrigados no leito do Rio Doce. Em vários pontos, é possível observar pedras à mostra. Quem depende das águas fluviais para o sustento, resume a tristeza em vê-las diminuindo. Mesma coisa, mesma coisa. Mesmo sofrimento. Antes era melhor, né? Tinha mais água. Agora é o terreno nem de você botar um barco, um motor dentro da água. Essa é a pior de toda a vida que eu conheço o Rio Doce. Nunca vi o Rio Doce desse jeito, não. Nunca vi essas pedras. A gente não desiste ainda, porque é para manter a carteira. Mesmo aposentado igual eu sou. Mas acabou o Rio Doce, acabou. Os balseiros que há anos atravessam o rio transportando pessoas, relatam que mesmo com o nível do Rio Baixo, conseguem fazer o trabalho. Aqui agora, com esse Rio Baixo, assim, está meio complicado, mas ainda está dando para trabalhar. Não tem tempo que a gente não vê o Rio tão vazio, tão seco do jeito que está, com essa estiagem do jeito que está. As condições também obrigam alguns balseiros a mudarem as embarcações de lugar por causa das pedras. O coordenador da Defesa Civil de Governador Valadares esclarece que a instituição acompanha o nível do Rio e reflete sobre o período de estiagem. No ano de 2015, nós temos um histórico que nos últimos 20 anos, né, foi o período de maior estiagem na nossa região. E o Rio Doce teve uma situação muito abaixo do que está hoje. Mas o período chuvoso está chegando, né, no mês de setembro a previsão é de 25 milímetros de chuva para a região. Já no mês de outubro já é 80 milímetros, passando para novembro já passa para 200 milímetros de chuva. Então, nós estamos quase chegando no período chuvoso e, logicamente, alertando a população que, nesse período, né, mantenha um gasto de água mais calculado. Já pensando no momento em que o Rio Doce está mais baixo, né, é o nosso manancial de água. Então, economizar água nesse período é muito importante. Hoje a gente verifica uma vazão reduzida em torno de 120 metros por segundo, que a vazão mínima, como referência que nós temos no Doce, gira em torno de 200, 230. Então, nós estamos bem abaixo da média mínima do rio e a média histórica gira em torno de 900 metros por segundo. O Rio Doce é um dos maiores mananciais do Brasil, com uma extensão de 853 quilômetros e abastece muitas cidades. A empresa, responsável pelo sistema de água de Valadares, explica que tem um plano de contingência, caso a estiagem continue e o nível do rio baixe ainda mais. Diante disso, a gente trabalha com a base histórica da operação do SAAI, na cidade de Governador Valadares, e também trabalhamos com as nossas parcerias. Nós possuímos parceria com o Climatempo, para monitoramento do tempo, do clima, do período de chuva, da expectativa de chuva. A gente também está em contato constante com todo o time da represa do Baguari, para acompanhamento e monitoramento do nível da represa. A gente tem feito reuniões com o Comitê de Bacia do Rio Doce. Nós temos monitorado o nível através das medições feitas pela CPRM, também pela régua instalada em nossa estação de tratamento de água. A empresa descarta a possibilidade de racionamento de água. Não há risco de racionamento previsto para o Governador Valadares. Hoje, nós já realizamos investimentos desde que assumiu o sistema da cidade, que permitiu a ampliação da capacidade de tratamento e distribuição para todos os moradores. Então, não há o que se falar sobre racionamento de água no município. A última chuva expressiva que caiu no leste de Minas foi de 13,9 milímetros no dia 19 de abril. De acordo com as instituições de climatologia, até o fim de setembro, as previsões não são as melhores, porque a região vai continuar sem chuvas. Mas o cenário pode mudar nos próximos meses. Bem, a gente observa que a partir de outubro até março, a gente começa o período da estação chuvosa. Em outubro, os volumes ainda não são tão expressivos. De início, há uma tendência de que esses volumes ocorram dentro da média esperada, aqui para Valadares, em torno de 60 milímetros. Para a região não fica tão diferente, para os municípios da Cabeceira do Doce, isso não fica tão diferente. Mas chuva em volumes realmente, em quantidades realmente mais expressivas, são aguardadas mesmo para o mês de novembro. A professora ainda garante que há um bloqueio atmosférico que impede a chegada da chuva na região. A gente tem tido chuvas no sul do Brasil, são os avanços das lentes frias, mas elas não estão conseguindo chegar até a nossa região. Isso porque nós estamos sendo influenciados por um bloqueio atmosférico que a gente chama de anticiclônio do Atlântico Sul, que é a ASAS, comumente chamado de ASAS, que é, como eu disse, um anticiclônio centro de alta pressão atmosférica que impede a entrada dessas frentes frias, que normalmente é o sistema atmosférico que nessa época do ano, esse choque do ar frio com o ar mais quente aqui da região, promove as chuvas. Então, vamos lá, vamos lá.